Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 1º ou dia 12, eu não sei, dia agosto. E eu e a Luísa vamos para mais um passeio aqui no Pará. A gente vai conhecer um lugarzinho que falo que é muito legal. Que eu esqueci o nome agora. Meu Deus! Acabei de acordar, gente. Tô sem memória. Vou colocar aqui na tela o nome. Pois é, a gente vai conhecer lá um garapé, um balneário, uma coisa assim. Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, já tá tudo pronto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que é que eu vou levar. Comprei essa mochila aqui. Eu vou levar uma mochila, a Luísa vai levar outra. Para ficar uma coisa independente, sabe? A toalha dela, os produtos de cuidados pessoais. Tudo separado no meio dela, só para não estar aquela confusão. Uma mexe, outra mexe. E aqui, essa outra bolsa, eu vou levar umas coisas assim, tipo lanchinho, sabe? Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Me falaram... Me falaram que pode levar, assim, de tudo. Comida, alimento. Eu ia, inclusive, preparar uma saladinha para levar, sabe? Mas não deu tempo na correria de ontem. Aí, eu não consegui fazer. Deixa eu ver se eu tento mostrar para vocês. Aí, eu vou levar refrigerante de laranja, que eu gosto. Vou levar três refrigerantes pequenos, assim, que a Luísa gosta desse. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Aí, eu vou levar três nescauzinho para ela. Levar água, são três águas, uma grande e duas pequenas. Aí, eu ia levar uma salada, mas acabou que não deu tempo de eu fazer. Então, porque eu vou comprar comida lá, sabe? Eu estou levando só essa parte de bebida, parte de comida, assim. Eu vou comprar lá. E aqui dentro, tem uma parte de petisco, sabe? Comprei umas batatinhas, umas... Assim, ó, esses petiscos, assim. Comprei batata, aí peguei um biscoito bônus ali, um bolinho balduco, mais uns salgadinhos, sabe? Coisa, assim, que se der vontade de comer, assim, na hora do lanche, a gente vai ter. Só para garantir, né, gente? A vovó dizia, quem vai ao mar, se havia em terra. E é isso, eu vou gravando para vocês. Fiz um nescauzinho bem quentinho. O ônibus vai sair daqui de perto de casa. Marcou cinco horas. Já é cinco horas da manhã. Só que, sabe, sempre temos atrasido, né? Então, eu vou deixar para sair bem certinho na hora. Luísa, vem tomar nescau. Tchau. 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 Chegamos, gente. Oito e quinze da manhã. E é isso. Conhecer aí. Esse paraíso verde. Tchau. 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 mesmo, o local, mas como eu falei pra vocês, eu senti, ó, tem brinquedo pra crianças, eu só senti mais a falta, assim, da presença, assim, de pessoas de lá, sabe, eu não consegui reconhecer ninguém de lá, do local, assim, mas em si foi muito tranquilo, apesar de ter gente, assim, consumindo bebida alcoólica, assim, em vários lugares lá, que o ambiente é muito grande, não teve nenhuma sequer confusão, tudo muito tranquilo, muito familiar, sabe, todo mundo ali brincando, se divertindo, ninguém chegou a levantar nem sequer a voz, assim, uma conversa alta, nada desse tipo, o ambiente realmente é muito bom, gente. E aí 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 Oi, gente, já na segunda-feira, depois do almoço, calorzão de Belém do Pará, Vim finalizar o vídeo, Vim finalizar o vídeo pra vocês Gostei muito do lugar, como vocês viram lá, é muito bonito, né É Eu fui num passeio da minha vizinha aqui, quase do lado de casa No geral, gostei muito Foi o primeiro passeio que ela fez, então ela fez de tudo, pra que saísse tudo bacana Deu café da manhã O valor do passeio dela foi de 70 reais, que é o transporte e ir de volta, né Já deu mais café da manhã pra gente ir lá Foi bom E deixa eu ver E lá vocês viram, né, bem bonito A entradinha aqui tá meio feinha, porque parece uma casinha de sítio abandonado, mas depois que você entra ali, faz tipo mais ou menos uma vistoria que eles fazem lá e tal, que eles não gostam que leve caixa de som e nada mais Mas depois que você vai pra lá, uns 50 metros pra dentro mais, mostrei lá pra vocês, né Tem aquele caminho ali, mas de lá é muito bonito em si Eu só não senti muita presença de dono, né, em si, funcionário em si Se tinha funcionário lá, tava sem camisa, então a gente não identificava bem quem era funcionário de lá Mas o local em si, eu vi que tá em construção, tá em obra ainda, mas é bem bonito ainda Mas eu senti, assim, a falta, sabe, da presença do dono, de funcionário, de gente ali, sabe Pé da gente, parece que só tinha banista ali Só tinha gente se divertindo, não tinha dono, não tinha ninguém pra cuidar A lixeira também não tinha, então Eu achei, o ponto negativo foi esse A comida também é muito saborosa, as pessoas estavam vendendo comida lá também Pessoas muito atenciosas, assim, bem legais, assim No geral foi muito bom, mas a partir de um certo momento não deu pra gravar mais Música, a gente indo e vindo Tinha bastante espaço, o espaço foi muito grande A gente não ficou agarrado em ninguém, assim, muito próximo de ninguém, é legal No geral foi bom, gente Espero que vocês tenham gostado também Quem quiser ir por lá, querer conhecer, tá? O valor de lá, pra quem não vai, assim, em passeio Porque a minha vizinha, ela pegou, tipo, um pacote lá, né? Pra entrar lá Quem não vai, parece que é 20 reais Criança, até 6 anos não paga 6 ou 12 anos, não me lembro direito Porque eu não me liguei muito nisso, né? Como eu fui no passeio, eu não... E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado dos vídeos Beijos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau